. Boas e pessoal sejam bem vindos a mais uma antevisão aqui do canal GAMES FIX Vamos tomar a visão do clássico de hoje dia 2 de 3 de 2019 às 8h30 Vai ser o Futebol Clube do Porto, Benfica Para hoje para o Benfica Vai ser um jogo aqui numa simulação aqui no PES O PES 2013 original Não fiz mudanças para os times atuais É as equipas originais de 2013 Espero que gostem partilhem Deem um like Abraços e beijinhos Fuiiii Enjoin a atmosfera Estadio do Drogao É um pouco anticlimático Fuiiii Eu acho que um ou dois mais experientes Os players need to set them around a bit Show some composure Porque eles não conseguem Fuiiii Estadio do Fuiiii 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 João Moutinho Hulk Alvaro Pereira A switch of play Maicon Varela's cross 30 minutos played Ritzel Varela Depor Puts it out Forward it goes Here's Cap de Vila It's out of play for a throw And he's still going Fernando It's swung into the middle Well everything was right there except the finish Here's João Moutinho Kleber Depor Looses out in a position of some promise Jalow And he can't hit the target Sends it to the far post And he's done well to get his head on that Great build up Pity about the outcome Well they're really going for it now With so many men forward The supply's good enough But the finishing Not quite Varela Here's Varela And the ball's out of play And he'll drive it here Picked off the ball Depor Alvaro Carrera Otamendi The whistle goes To signal the midway point of this game Well that was just a bad first half Real cat and mouse I just hope it opens up second half Just the one goal separates them then It's 1-0 So the second half gets underway Porto against Benfica He's onside Crosses towards the centre Oh Bruno Cesar Looking to carve open the defence Depor Shoots here That was certainly struck well enough It's a ball in On the volley Unbelievable It's a two goal lead now Always a joy to watch Well he had a really big swing in it But he's produced a technical masterpiece There's a volley from Dreamland A volley from Dreamland Então, é agora dois sem repór. Sim, já vimos antes que 1-0 pode ser um frágil escolar, mas agora que eles têm esse custo, dois deveriam ser um suficiente. Quanto para chegar isso, agora Otamendi, Alvaro Pereira. A bola foi para o lado, aqui vem a cruz, foi colocado. É um pouco mais claro que eles precisam de frente para o gol. Uma chance para o counter, Alvaro Pereira, Depor. Eles não estão percebendo o seu potencial, eles precisam de encontrar o seu produto. E ele crossa ele para o meio, mas eles não estão percebendo o seu potencial, eles precisam de encontrar o seu produto. A bola in, vital touch by the keeper. Ele vai para o último tempo do jogo. Não, não vai conseguir isso. Aqui é o Otamendi. Brixel, Aymar. Bruno César. Great chance for the counter. Varela. Restarts with a throw-in. A manager is going to make a change at this point. A substituição coming. Bom, é um pouco mais claro que eles precisam fazer em frente do gol. Maicon, Depour. Não, foi feita. Bom, é um pouco mais claro que eles precisam fazer em frente do gol. Bruno César. Eimann, que tem um assisto para o nome. Isso pode ser interessante. Aqui é um golpe. Bom, foi feito um ataque. Bruno César. É um bom run que ele está fazendo. O que ele está fazendo. O que ele está fazendo. Aqui é o Barella. Almoço 75 minutos no watch agora. O que pode ir para o que ele está fazendo? É um descanso descanso. Ele talvez tenha deixado a bola um pouco tempo. Ele está procurando para o canal. Oscar Cardoso! Eles realmente deveriam ter feito 3-0. Oh, que poderia ter sido tão fácil de ter sido o jogo. Ele não teria sido tão fácil de ter feito 3-0. Fernando. Agora, Hope. Alvaro Pereira. Oh, it's been cut out Breaking out quickly here Saviola Oscar Cardoso He takes a shot Another one They lead by three And that may just about be that He was allowed far too much space Well, the pass was so good He didn't even have to control it He could just hit it for his time Because it was perfectly weighted So it's 3-0 now Alvaro Pereira Where's he going to send it now Alvaro Pereira's cross We're into the last five minutes Well, they need a lot more urgency In that area Cap de Vila Garay This is lovely passing to watch They're off on the counter Got it Maicon 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 He's got in Space on the flank And that brings to an end 90 minutes of football Well, one-sided A big win Not really a contest My thanks go to Jim And it's now time for us To leave tonight's coverage We both wish you A very good evening I'm going to hear you A very good evening I'll be back to your... This is my first time I'm going to go out I'm going to be back to you And I'm going to go out I'm going to be back to you And I'm going to be back to you Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau